Meu nome é Frei Rodrigo, sou frade franciscano da Comissão de Mineração da CNBB e da Rede Gredes de Mineração. Continuamos aqui na região do crime cometido pela Vale, na região de Brumadinho. O que nós estamos vendo hoje em dia? Um Estado capturado pela iniciativa privada, pela Corporação da Mineração, no caso a Vale. Depois de três anos do ocorrido em Mariana, com a Samarco, a própria Vale e a BHP, aqui se repete um Estado tímido em relação à defesa dos direitos dos atingidos, dos mortos e da natureza. Na verdade, a Vale continua tendo uma influência e um poder muito grande no território. Tudo o que se trata, todas as discussões que são feitas, existe a presença de um preposto da Vale que absolutamente não tem condições de responder absolutamente nada e que, na verdade, ele cumpre um papel muito perverso, mesmo no momento em que a comunidade discute e diverge dessa pessoa. É que tudo tem que ser encaminhado e que tem que ser aceito e estudado pela Vale. É muito interessante que, no processo de um crime, o criminoso e seus representantes continuam no território e na cena do crime. Tanto o Estado, com todas as suas autoridades e representatividades, continuam buscando acordos. Não é possível que, depois de três anos, o sistema desenvolveu instrumentos de ação do Estado que sejam realmente eficientes e que o Estado não fique na mão dessa corporação. Não é possível que a Vale se dê ao luxo de dizer sim ou não às propostas que nascem da comunidade. O Ministério Público precisa de ter um poder real na região e o Judiciário tomar decisões imediatas. Em outros processos no Brasil, recentemente, nós vemos a celeridade do Judiciário em decidir e em confiscar bens de empresas, porque o mesmo não acontece aqui. Então, essa é uma denúncia que nós temos feito, na medida em que esse processo tende a se arrastar. Na última reunião que houve, na Sexta Vale, a discussão toda coloca a Vale como um poluidor pagador. Mas não é urgência, é brincadeira. Ela é uma empresa criminosa e que o Estado precisa de assumir, então, o território e precisa de assumir, inclusive, o controle da própria empresa. Uma intervenção na empresa. Quando uma empresa quebra, quando uma empresa causa um prejuízo enorme, a massa falida, porque isso realmente deveria ser considerado uma massa falida, paga os seus credores. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Aqui não. Existe todo um processo de cavaleiros. Então, na verdade, o que nós vemos é um Estado forte junto com as grandes empresas e o Estado fraco junto com aqueles que deveriam ser defendidos e com aqueles que estão cobertos de razão porque tiveram suas vidas ceifadas e seus meios de produção completamente destruídos.